Olha o cheque atrás! É o cheque atrás! É o que a gente quer que faça por aqui! Gostar do amor? O que importa? És um homem forte! Vai em baixo? Tem a maneira de dizer que és grande? É claro! O homem forte é o número! Não, o homem forte é o número! Isto é que é forte? Claro! Claro, vamos para a prova! Vamos contra um! É o teu filho! É o teu filho! É o teu pai! Ouvi-se que ele é bom para trabalhar com o palhaço! Não é qualquer um que serve para trabalhar com o palhaço! É o teu filho! 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 Como venho mais a mãe depois para a prova! Agora vamos ver! É Caixa d'á! 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 É forte! Obrigado! Pode falar para mim! Olha! Tu és mais forte que há um novo! Só sou! Valente! Já sei! Já vi que és um homem forte e valente! Vais ficar ali! E vamos ver se agora é que vai dizer! És forte! Não tens de medo de nada! Não sei o que vai fazer! O homem forte para segurar-te nesta banana! Ei! Te chamem, hein! Vem bem que está mexendo a gata! É que está mexendo a gata! Olha, olha, olha! Olha a boi gata! Olha a boi gata! Olha a boi gata! Olha! Ei! Tem aqui uma pistola! Uma pistola! Tem uma pistola! Tem uma pistola! Tem uma pistola! Não estou a brincar! Não estou a brincar! Não estou a brincar! Sou uma pessoa com muita responsabilidade! Vou contar três passos! Três passos! Vem até ali! Aponte para cima! Para baixo! Para a esquerda! Para a direita! Para a direita! Aponte para cima! Deixa-te vir-o por a banana! Muitas de serem para trás! Então, movés do microfone! Ssssss! Não façam barulho! Porque é para ele não vir atrás dele também! Vou contar três passos! E agora! E a primeira! E meio! Oh, João! Atenção! Banana para cima! Vamos contar! Um! Dois! Três! Ao de para cima! Vá para cá! Olha-o que ele é por aqui! Olha o copo! É o meu pai, ele vai entrar aqui. Oh, pipoca, tu fica joia. E ele é que vai pra mim. Mas nada pra cima. Shhh, que não digo nada pra não virou. Olha o graça das pequeninas. Vamos lá. 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 Vamos lá, задачa. É. Vamos lá. Vamos lá. Não dá para mim. Eu vou contar os passos, devagarinho assim, um, dois, três, a terceiro passo. Eu explico, não digam nada. 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 Primeiro passo, como é que vai? Ah, calma, tem calma, tem que enfrentar, tem que parar quase ali. Ó, pipoca, banana passiva. Silêncio! Vamos já ir embora, vamos já ir embora. Ó, pipoca, banana passiva. É uma doce que tem canal. Não passa, pipoca, vai, pipoca. Vai mal? Vai mal por quê? Testa descarita, agora tira um cabal. Um pouco, banana passiva. Um pouco de banana passiva. Um pouco de banana passiva. Ok agora, não sai em paz, como é que vai? Vai que vai nos três. Vai e vai, pipoca. Vai e vai, pipoca. É, não. É, não. É ponto para cima. É, é, olha aí a ponta da ponta com o rio. É ponto para lá. Vai daí. A ponta, né? Vai lá aí. A ponta, né? A ponta, né? A ponta, né? É aí pra cima. É, olha aí. Á Se não pões a banana para cima, dão-te um tiro, não sabeu? Agora, 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 com pipocas, banana para cima. Ui, não digam nada, acabou de pegar uma partida. Pipocas, tira a mão de cima da banana. Não podes, porquê? Porquê que não podes? Olhe, se não tiras a mão de cima da banana, dão-te um tiro na mão. Estás por aí desmatada. É, oi-se. Um, dois, três. Um, dois, três. Onde é que está a banana? Diz-me lá. Parabéns. Parabéns, porquê? Um tiro? Não, eu não dei nem um tiro, pois não o pedimos-me, meninas. Ei, 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 me digas? Até agora, estamos a brincar. Estão a falar de sempre. Digo a todos a quem é que eu mandava. Foi tu! Foi tu! Foi tu! Foi tu! Foi tu! E eu? Volta aí, voltei a mão para baixo. Já, voltei a mão para baixo. Fica a baixo. Acabou o cobre. Ok. Problema todo, eu vou apontar. Silêncio, voltei a mão para baixo. Problema todo, eu vou apontar os meninos. Os meninos é que fostes tu pela ponte. Os meninos é que fui eu pela ponte. Vai a dizer que todos os meninos vão pôde que fostes tu. E não, eu. Ou meninos. E me feia um bocadão de aparelho. Deixa-me estar aí, que eu vou apontar. Igual a verdade. Qual é que é que é a banana, amor? És tu. Não! 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 Olha! Nem foi eu nem fuís meu neninos. Já não tem uma água aí. Nem foi eu nem fuís meu neninos. Tu não esperas que ia dar três passos. Aputá-me para cima. Para baixo só o mal, digo PIM! Veio a banana. Então o timida, ora o timida, olha que sempre eu estava nainho, estava com o caro lufa para fora. O que é que estava a matar? Oh Pipocas, queres tu dizer que a banana com medo despeou cabardina e foi lá para fora?